Comprei minha passagem, irei pra Londrina dia... Que dia? Guarulhos pra Londrina. Irei no dia 7. Dia 7, estarei com o Gabriel Caetano, estarei com o Zanella, estarei com o Punheta e o melhor. O melhor. Eu não consegui dormir hoje pra ver o vídeo de hoje. Não consegui dormir ontem. Estou virado de ansiedade pra assistir com quem ele vai ficar. Você bota fé?